E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre uma republicação, um mangá que já estava fora de catálogo no Brasil há bastante tempo. E eu estou falando de Marusako, de Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, que vai ser rebatizado nessa nova encarnação. Então, agora essa nova edição publicada pela editora Panini vai se chamar Mangá Theta, teatro do mangá. E honestamente, não consigo compreender a lógica. De repente, existe alguma explicação para isso em japonês, porque a primeira edição que foi publicada no Brasil pela editora Konrad se chamava Marusako, que era o nome japonês. E daí os caixam publicando agora como Mangá Theta. Então, por que traduzir alguma coisa e colocar em inglês? Enfim, deve haver alguma explicação que eu não conheço. Então, como eu disse, foi publicada há bastante tempo atrás pela editora Konrad, mas fazia anos que estava fora de catálogo. Isso aqui é um material destinado para aquele que é fã de Akira Toriyama de Dragon Ball, tá certo? Para as pessoas normais, talvez... Para as pessoas normais, você não é anormal porque você gosta da Toriyama. Eu mesmo sou um fanzaço da Kira Toriyama, da sua maior obra, né? Que é o Dragon Ball, o Doctor Slump também. Mas, se você é uma pessoa que não curte essas coisas, talvez isso aqui não seja tão interessante assim, né? Por quê? Porque são as obras inacabadas, as obras perdidas, as obras... O resto, né? Que a Kira Toriyama fez. Porque ele é bastante conhecido pelo seu primeiro sucesso, que foi o Doctor Slump, e, posteriormente, Dragon Ball. Só que, no meio do caminho, ele fez diversas coisas que, por um motivo X ou Y, não foram pra frente, né? Se você já leu o Bakuman, aquele mangá, que, inclusive, eu sempre digo isso, quando eu menciono o Bakuman. Foi o primeiro vídeo aqui do Comic Zone, eu falei sobre o Bakuman, que é um mangá muito bacana, dos mesmos autores do Death Note, em que os protagonistas falam sobre o funcionamento da indústria do mangá, né? É um garoto que tem o sonho de se tornar o maior mangá do Japão. E daí, ele fala lá que, na Shonen Jump, eles funcionam com um esquema de votação. Ou seja, quando você, autor, começa a publicar uma série na Shonen Jump, os leitores são convidados a votar, votar pelas melhores séries. E aquelas séries que não estão no topo, né? Aquelas séries que estão embaixo na classificação, que foram as menos votadas, elas são cortadas, né? Porque pra Shueisha, né, editora da Shonen Jump, só vale a pena você manter uma série publicada na revista se ela for bem votada, se ela tiver o público do lado dela, né? Então, é sempre assim que funciona. Então, vamos supor, você publicou dois, três capítulos de uma obra, não caiu no gosto do público, corta e vai pra próxima, né? Então, o Akira Toriyama, ele não fez sucesso logo de cara com o Doctor Slump, depois com o Dragon Ball. Não, o cara ralou muito, fez muita porcaria até conseguir fazer esses sucessos aí e emplacar. Então, essas porcarias, elas estão aqui nesses três quadrinhos, que reúnem, como eu disse, tudo que ele fez, fora essas suas duas grandes séries, né? Saiu recentemente nos Estados Unidos uma edição do Manga Theater em um volume único, e eu acho que teria sido bacana que a Panini tivesse feito a mesma coisa, né? Compilar tudo isso aqui em um só volume. Mas não, ela decidiu fazer isso em três volumes. Tudo bem, porque a série, originalmente, no Japão, saiu em três volumes, e elas são organizadas de uma forma interessante. Elas não são organizadas de modo cronológico, né? Porque se fosse assim, a primeira história escrita e publicada pela Kretoriyama, que se chama Escape, ela não estaria no volume 2, né? E é o que acontece aqui. Então, a forma como eles organizaram é que as histórias que influenciaram posteriormente o Dr. Slump, elas estão aqui no Maru Saco 1. As obras que influenciaram o Dragon Ball estão reunidas aqui em Maru Saco volume 2. E as obras que foram feitas durante a realização do Dragon Ball, ou depois que a série foi finalizada, estão reunidas aqui em Maru Saco 3. Então, eu acho que é uma forma interessante de você reunir isso aí. E por que essas obras estão reunidas dessa forma? Porque quando a Kretoriyama ia fazer o Dr. Slump, por exemplo, ele não descartava tudo aquilo que ele havia feito naquelas séries que não foram pra frente. Ele pegava elementos que haviam funcionado e reaproveitava elas. Então, aqui, por exemplo, Maru Saco volume 1, ela abre como história que se chama Wonder Island, que é, inclusive, protagonizada por esse carinha aqui de óculos, topetão, que é bastante inspirado no cinema de Hollywood, que o arquiteturiano gostava muito. Então, tem diversos elementos aqui, a começar pela ilha, que daria origem a mais tarde a Ilha Pinguim, onde se passam as aventuras da Aralho e companhia. Então, as histórias se passam em uma ilha, que é a Wonder Island, e já mostra aquele tom psicodélico e surreal das histórias. Se você acha que o Dr. Slump ele é surreal, meu amigo, vá ler aqui Wonder Island, que é viagem pura. Então, tem diversos... Até pelos próprios personagens que aparecem, sabe? Tem esses policiais aqui, que eles vão mais tarde e reaparecem em Dr. Slump. Então, você vai ver diversos personagens que são repetidos. Aqui, tem uma personagem que se chama Tomato, uma outra série do Akira Toriyama. e dessa vez, por recomendação do seu editor na época, aliás, na época não, o editor que acompanhou ele em toda a sua trajetória na Shonen Jump, que é o Torishima, ele fez uma história com uma protagonista mulher. E foi isso que inspirou ele a fazer uma protagonista mulher depois para a Dr. Slump, no caso, a Arale. Então, uma coisa que eu acho bacana nesse livro aqui, mais do que as histórias até, são essas pequenas histórias que o Akira Toriyama faz que se chamam Eu, naquela época em que desenhei isso, em que ele vai contextualizar onde é que ele se encontrava na vida, no momento em que ele estava ali escrevendo aquelas histórias. Então, vai dar diversas informações de bastidor, por que ele decidiu começar a desenhar mangá, basicamente ele era muito preguiçoso e mangá parecia para ele uma forma fácil de ganhar dinheiro. Como foi que... Enfim, ele vai contar os bastidores, eu acho, essa parte muito mais interessante do que as histórias em si. Então, tem outras histórias aqui como Pola, Heroide, enfim, tem a Chobbitt, que é uma espécie de genie, é um gênio. Então, esse aqui é o Marusaku 1. Em Marusaku 2, nós temos as histórias que influenciaram o Dragon Ball, sendo a maior delas o Dragon Boy, que era um moleque que, assim como o Goku era meio homem, meio animal, só que em vez de ser um garoto macaco, ele é um garoto com asas de dragão, ele também tem as Dragon Ball, só que em vez de funcionar com a Dragon Ball na série Dragon Ball, onde você precisa reunir as sete para invocar o dragão, aqui, cada bola tem um dragão dentro que pode ajudar ele nas batalhas, como se fosse um, sei lá, um Pokémon. E ele, assim como o Goku, que tem que ajudar a Bulma numa jornada, aqui ele tem que levar uma princesa até uma certa destinação, e essa princesa ela escrota com a Bulma, sabe, mandona, filha de ricos e tal. Então, você vê diversos elementos que vão ser reaproveitados mais tarde na série Dragon Ball. Tem esse personagem aqui que parece bastante o Yamcha, até o character design, sabe, tem uns robôs aqui que depois você vai ver aparecendo na saga da Red Ribbon. Enfim, então é isso que nós temos para o Maru Saku 2. E aqui no Maru Saku 3, a minha série original favorita do Akira Toriyama, depois, evidentemente, de Doctor Slump e Dragon Ball, que é o Go Go Akuman, né, Akuman, como se chama em japonês, que é esse diabinho aqui que é uma espécie de família Adams japonesa, né, esse diabinho, ele é um diabo, portanto, ele tem que fazer o mal, ele já está grandinho, então o pai libera ele para ele faturar uma grana, né, e como é que ele vai faturar uma grana? Vai matar gente, vai coletar suas almas e vai trocar as almas por dinheiro. E, beleza, ele é diabo e ele quer fazer o mal, só que todas as maldades que ele faz acabam se convertendo em boas ações. E, de repente, aparece um anjinho que quer colocar o Akuman na prisão, só que tudo que ele faz acaba resultando na morte de diversas pessoas inocentes e ele acaba ajudando o Akuman a coletar as almas e ganhar muito dinheiro com isso. Então, uma série de humor muito bacana e que, inclusive, se você digitar aí Go Go Akuman no YouTube, não faça isso antes de deixar o joinha aqui no vídeo, você vai ver a adaptação em anime disso aqui, porque foi feito depois de Dragon Ball na revista V-Jump numa época em que o Akira Toriyama ele já era conhecidíssimo e tudo que ele tocava virava anime. Tem até jogo de videogame disso aqui. É um jogo bem ruim para a Super Nintendo, mas, enfim, os caras fizeram um jogo de Acme, fizeram um OVA e é muito bacana. E tem outras coisas também, menos importantes, mas o meu favorito é o Acme. Tem a história do Mamejiro que é um garotinho que fica puto porque o pai dele rouba o picolé dele e daí ele sai para pegar o pai e os dois acabam quebrando palmas, super over the top com muitas coisas que faz o Akira Toriyama. Enfim, acho que vale muito a pena para você que é fã de Dragon Ball ou Doctor Slump ou do Akira Toriyama, acho que vale muito a pena você conferir isso aqui. Se você é uma pessoa normal, eu digo que você não vai estar perdendo grande coisa não, tá certo? A Panini abriu a pré-venda, vou deixar os links aí na descrição, no momento a gente tem disponível apenas o volume 1 e os dois virão acredito que nos próximos meses. Beleza pessoal, então me diz aí nos comentários o que você achou, me fala se você já leu aí o Maru Saco, o que você acha dessa mudança de nome de Maru Saco para a manga theater, se você sabe a razão por trás disso, me avisa que eu quero saber também. Beleza, vamos continuar aí a conversa nos comentários. Beleza, novamente o link está na descrição, comprando através desse ajuda muito o canal e aproveita e faz as suas comprinhas aí as pré-vendas dos quadrinhos publicados pela editora Comic Zone. Beleza? Agora você vai ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo Comic Zone.